Música Quando o assunto é contas a pagar, muita gente logo admite. Haha, eu tenho! Eu passo em 10 vezes quando é uma geladeira de 2 mil, 1 mil. Ah, te ver o que pode gastar durante o mês e o que pode pagar das dívidas, né? Mas vamos pagando elas devagarinho, a gente vai pagando todos, aos pouquinhos. Um estudo da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo revela que a quantidade de famílias endividadas aumentou no Rio Grande do Sul. Foi de 67% em agosto de 2018 para 71% neste ano. A pesquisa considera todo o comprometimento da renda futura com alguma compra ou financiamento do passado. Mas contrair dívidas por si só não é um problema, mas sim quando não conseguimos quitá-las. E o que o levantamento mostrou não é nada animador. O número de famílias que não têm perspectivas de sair da inadimplência subiu de quase 4% para mais de 10%. Segundo a Fecomércio, o resultado é reflexo da falta de educação financeira, além da atual configuração do mercado, com mais gente trabalhando por conta própria e na informalidade. Tem que ficar bem claro que quando há inadimplência, não é só aquele consumidor que se tornou inadimplente que está perdendo com isso. É toda a sociedade. Porque de um lado vai ter o comércio vendendo menos e também vai ter juros que podem se tornar mais caros do que poderiam estar na sociedade se tivessem menos pessoas inadimplentes. Para quem já tem contas a pagar, a dica é planejar os gastos futuros. As famílias precisam ter uma grande atenção quanto ao seu fluxo de caixa. Então elas precisam conhecer muito bem a sua renda, quais são as suas fontes de renda, quando é que ocorrem esses recebimentos. E ela também precisa controlar como é que vai funcionar o seu gasto desse dinheiro. E não esquecer jamais que quando ela consome agora algo que ela vai parcelar, ela já está comprometendo uma parte futura da renda que ela vai receber no futuro e, portanto, ela não vai poder gastar aquela parte comprando outra coisa. O Vitor, estudante de economia, aprendeu a controlar o dinheiro e agora tenta influenciar seus pais. Estão aprendendo, estão aprendendo. Estou ensinando aos poucos, né? A cabeça é meio dura, mas estão aprendendo. Gislene a puxou uma cadeira e sentou ao sol para espantar o frio. Para ela, ter uma unidade do Cine perto de casa, na Cruzeiro, foi providencial. Com dois filhos pequenos e sem trabalho há dois anos, precisa muito de emprego. Eu vim ontem pelo Facebook, né? Eu convidei minha amiga para vir junto porque nem sempre a gente tem passagem para ir até o centro. E é porque a gente viemos caminhando na nossa casa até aqui para poder ver se a gente consegue alguma vaga, alguma coisa, né? Porque está bem difícil mesmo. O que der, eu estou dentro. Qualquer coisa que for serviço, eu estou dentro. A unidade móvel do Cine, uma parceria com a Fundação Gaúcha do Trabalho, fica até as três horas da tarde no Centro de Relação Institucional Participativa. A ação faz parte da 13ª Semana da Grande Cruzeiro, promovida pela União de Vilas, presente em 29 comunidades de Porto Alegre. Além da oferta de vagas, também é oferecida uma capacitação. Orientação, informações, né? Tudo que a gente pode fazer para contribuir para que a pessoa consiga, né? Como ela vai se desenvolver numa entrevista. A ideia é essa, é para que a pessoa consiga não só sair daqui com uma oportunidade de trabalho, mas se ela não conseguir essa oportunidade, daqui a pouco em outro momento aparece, né? Como que ela vai poder se portar para que ela consiga realmente efetivar, não só através de nós, mas através de outros locais também que ela possa estar buscando individualmente. Nós vamos estar oportunizando hoje a confecção de carteiras de trabalho, assim como o IMO, né? Intermediação de mão de obra, no qual o trabalhador vem, faz o seu cadastro e tendo a qualificação necessária, que a empresa precisa, ele recebe uma carta de encaminhamento e vai até a empresa e lá sim ele apresenta o seu currículo. A décima terceira semana da Cruzeiro termina no sábado com serviços de saúde e entretenimento na rua Moab Caldas, 702. O tempo aberto e seco continua predominando em todo o Rio Grande do Sul nesta quarta-feira. O dia começou frio novamente, mas a presença do sol ajuda a aquecer e a tarde será bastante agradável. Algumas nuvens aparecem em pontos isolados do estado. Porto Alegre terá mais um dia ensolarado e com temperatura ficando entre 12 e 22 graus. Em Erechim, na região norte, a mínima é de 10 e a máxima chega a 22. Na campanha, em Bagé, os termômetros marcam entre 9 e 23 graus. As cidades gaúchas estão um pouco melhor estruturadas no que se refere às delegacias da mulher na comparação com a média nacional. É o que revela uma pesquisa do IBGE. De acordo com a análise, que levou a conclusões também quanto a outros serviços municipais e estaduais, 8,3% das localidades brasileiras ofereciam unidades policiais voltadas para as vítimas de violência doméstica, abusos físicos e psicológicos, além de ameaças à vida, em 2018. No caso do estado, o percentual chegou a aproximadamente 10%. A Universidade Federal do Rio Grande do Sul terá, nesta quarta-feira, às 7 da noite, a palestra da física britânica Jessica Wade. Ela foi considerada, no ano passado, uma das dez personalidades mais importantes do mundo da ciência. Jéssica é conhecida por atuar no estímulo à participação das mulheres na produção científica e na divulgação dos trabalhos realizados pelas pesquisadoras. Por estas atividades, já recebeu vários prêmios. O evento é gratuito, acontece no Salão de Atos da URGS com tradução simultânea e faz parte das comemorações dos 85 anos da Instituição de Ensino Superior. A segunda exposição, originada do Concurso de Arte Impressa do Goethe Institute, apresenta obras de dois artistas jovens que propõem questionamentos políticos e existenciais. Para a mostra, a curadora Maria Ivone dos Santos destacou parte das linogravuras de Arthur Soares e das gravuras de metal de Martina Níquel. Foi uma chamada pública brasileira para todos os estados do Brasil. A gente recebeu muitos dossiês. Na seleção foram feitos, digamos, foram selecionados quatro artistas. Ambos tinham um grupo grande de produções gráficas que versavam sobre temas muito contemporâneos, que são as discussões sobre as questões de desigualdade social no Brasil, no caso, assim, perpetradas em muitos anos. Os trabalhos do baiano Arthur Soares revelam uma preocupação com a preservação da memória de ativistas políticos negros e de origem africana, como os Zumbidos Palmares e Marielle Franco. Além de nomes célebres, retrata também outros líderes de movimentos de contestação menos conhecidos, como os da Revolta dos Búzios, na Bahia do século XVIII. Já a gaúcha Martina Níquel preparou uma série especialmente para o concurso. Nos trabalhos, ela usa a temática do mundo animal para desnaturalizar as relações entre cultura humana e selvagem. A partir de uma perspectiva irônica e de uma técnica que mescla delicadeza e concisão, Martina acrescenta mensagens às imagens, produzindo uma inteligente combinação. Trazendo também essa relação desse próprio antropocentrismo, assim, de que na nossa sociedade a gente acaba por esquecer todas essas gamas de inteligências que existem nos animais e colocar eles também como iguais, como criaturas que carregam muita sabedoria ou então até mesmo os nossos instintos ou atitudes que realmente carregam poéticas da nossa animalidade. A exposição de Arthur Soares e Martina Níquel, com curadoria de Maria Ivone dos Santos, fica aberta à visitação até 28 de outubro na Galeria do Goethe Instituto Porto Alegre, de segunda a sábado. A entrada é gratuita. Legenda Adriana Zanotto